Então, irmãos, hoje eu vou compartilhar com vocês, vamos lá, no Mateus, livro de Mateus, livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 1, hoje eu vou falar sobre uma coisa, nós moramos em uma época, uma geração que muitas pessoas chamam, eu não sei como chamam em espanhol ou em português, mas eu sei que em inglês se traduz diretamente, nós estamos vivendo numa geração da inteligência, nós vivemos numa época onde a inteligência está mudando tão rápido, entende? Mas desde o primeiro dia da história, nós estamos vivendo em um mundo, em um planeta de inteligência, porque temos seres humanos. E nós fomos criados através da semelhança de Deus, não é verdade? E Deus, ele é um ser inteligente. Ele é inteligência, não é verdade? Ele não é um ser que tem inteligência, ele é tudo conhecimento, ele é tudo sabedoria, ele é tudo inteligência. E aí, temos vários diferentes estudantes, teólogos, que disseram, algumas dizem que Gênesis, Éxodos, Gênesis, Levíticos, Númeri e Deuteronômio foram escritos pelo Moisés, eles falavam, mas tem algumas teólogos que disseram que foram escritos por Deus, que entregavam por Moisés. Algumas falaram assim, que foi escrito por Deus, algumas teólogos falaram que foram escritos por Deus, que foram entregados por Moisés, eu não sei. Mas tem várias diferentes pessoas que disseram algumas coisas diferentes, mas uma coisa nós sabemos que Deus é inteligência. E não somente é inteligência, mas ele tem a inteligência, então foi ele que ensinou as pessoas, porque ele nos criou através da sua semelhança. Mas aí, inteligência, o que significa inteligência? Coisas em ordem, coisas em ordem, né? Então, Deus, Deus quando ele criou o céu e a terra, ele criou coisas em ordem, se estava tudo em caos, todas as planetas já estavam, já não existiam mais. Então, por isso, as planetas têm uma, como se chama? Uma órbito, órbito, né? Órbito, né? Ele tem um órbito. A terra tem uma órbito, né? E a lua tem uma órbito. Todas as planetas têm órbitos. Se não, se cada uma não teve o seu próprio caminho onde ele andava, então é uma bagunça. Estava totalmente caos e acabou de bater um pelo outro. Então, ele fez coisas em ordem. Quando nós leemos uma língua, quando nós leemos a língua de português, por exemplo, quantas letras tem o alfabeto do português? Hã? 26. É espanhol também, né? Áfricão também. Então, isso significa, todas as nossas línguas são línguas? Lá? Que venham da? Que venham da qual língua? Latim, né? É verdade. Então, uma simplificação da língua latina, porque latina, ele teve muitas outras letras, né? Uma, tem como uma coisinha, mas nós somos, nós temos línguas simplificadas de latina. La? Latina. La? Latina. 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 Ok. Mas, então, nós temos 26 letras. E, através dessas 26 letras, quando nós colocamos essas letras em uma ordem específica, isso forma uma palavra, né? Por quê? Porque se nós colocamos essas palavras num jeito, numa ordem, que vai dar o mesmo som, nós podemos formar uma palavra e uma língua. Então, coisas em ordem, coisas através de uma inteligência, para que nós podemos entender um ao outro, né? É verdade. Se nós não teve esse ordem ou essa inteligência, a gente nem teria esses motos caros, prédios, uma estrutura, energia, ventilador, para esfriar a gente, e a gente estava, estaria ainda numa, como se chama, numa caverna, caverna, né? Como, solamente as mulheres estariam numa caverna, o resto dos homens estavam ali fora, caçando uma predatória aí fora. Mas, por causa da inteligência que nós temos, e esses órdenes que foram ensinados pelo Criador, nós podemos ter essa inteligência para avançar, né? E, não somente aqui na Terra, gente, não somente aqui na Terra tem inteligência. Lá em cima, lá na eternidade, no Cielo, onde Deus e Jesus e o Espírito Santo e os Ángeles habitam, lá também tem essa inteligência, claro. Mas, também, lá tem inteligência que está escrito. Por quê? Como eu posso dizer assim, pois, que está escrito na Bíblia? Em vários lugares, quando algumas profetas de Deus disseram, Toma aí, esse, o quê? Esse livro. E leia ele, e come, numa, numa lugar, eles disseram para uma profeta, come esse livro. Come e engule. Então, ele disse, quando eu comi esse livro, estava gostoso como? Como mel. Mas, quando engoliu, ele estava amargo, deram muito dolor de barriga para mim, né? Mas, então, inteligência. Então, tudo, Deus também, quando ele deu para Moisés os 10 mandamentos, foi como? Escrito naqueles tablets. Tabletes. Ah? Tablas. Tablas. Tabletes, não? Tablas. Mas, tabla, não, tabla é madeira, tablete é uma pedra. Tabla de pedra. Tabla de pedra. Ah, ok, então. Mas, enfim, é inteligência, é coisa, Deus sabe como escrever, então. Então, foi por Deus que os seres humanos foram ensinados de escrever. Claro, né? Então, mas também, na Bíblia, dizem várias vezes, quando Moisés, Moisés era um homem que conversava com o Senhor, diretamente. Quando Deus, lá no Éxodo 32, eu já pregou sobre isso, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas só um exemplo, uma ilustração. Quando Moisés estava falando com Deus, Deus disseram, depois que Arão fizeram aquele bezerro de ouro, né? Deus ficava com tanto rávia, ele queria matar o povo de Israel. E disseram para Moisés, através da sua descendência, eu vou fazer um novo povo para mim. Então, Moisés disseram alguma coisa. Ele disse, não, Senhor, assinal, por favor. Então, ele estava intercedendo para o povo de Israel. Disseram para Deus, Deus, por favor, assinal. Mesmo se o Senhor tira o meu nome que está escrito em seu livro. Então, ele estava pronto para oferecer a sua vida e a sua alma, para que o povo de Israel seria salvo. Mas aí, ele utilizava uma expressão. Mesmo se o Senhor tira o meu nome do livro do Senhor. 32, versículo 32. Éxodo 32, versículo 32. Então, disseram aqui que Deus escreve livros, lá no Cielo. E no Apocalipse está escrito também. Não em um lugar, em vários lugares da Bíblia, fala sobre livros. Coisas que foram escritas aqui na Terra, mas também lá no Cielo. Lá, 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 disseram que umas, umas dos ángeles trouxeram dois livros, né? E um livro chamava Livro da Vida Eterna. E se seu nome não for escrito no Livro da Vida Eterna, vocês não iriam para o Cielo, mas aí você vai ser jogado no Lago de Fogo. Como chama Lago de Fogo? Outro nome de Lago de Fogo. Inferno, né? Irmãos, irmãs, amigos e amigas. Deus é inteligência. E tudo que acontece está anotado em algum lugar, né? Eu não sei se... Uma coisa que eu soube é que a inteligência de Deus é muito mais avançada do que a nossa inteligência. Porque nada que nós fazemos é mais avançada do que a inteligência de Deus. Porque a inteligência de Deus, da gente, vem de Deus. Entende? Mas, enfim, eu não sei se foram gravados pelo aparelho. Ele não precisa de aparelhos porque ele é inteligência. Mas, nós sabemos uma coisa. E tenho coisas escritas. Livros ou algumas coisas. Eu não sei como vai ser o Livro do Senhor. Na época da Bíblia, os livros eram como um rolo, né? Que você abriram assim, né? Eles utilizavam papiros. Papiros, papiros, foi, 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 esses folhas que, que, como chama Maria, esses tapetes que as mulheres, eles, faz, eles... As pombra é tecido. É tecido. Tecido de? Mas, eles fazem esses tapetes, né? Mas, aqui no Amazonas, eles fazem, eles usam esses folhas do que fica... Palmeira. Um tipo de palmeira. Sim, então eles faz, então eles faziam e, como chama, trançou esses, esses roxas, desses coisinhas e aí eles fizeram uma papiros. Mas, aquele papiro, se ele seca e se você dobra, o que acontece? Ele quebra. Então, por isso, eles fizeram rolos, né? Para que não quebra. Então, em cima desses tapetes de papiros que eles faziam, eles escreveram e fizeram esses rolos, para que não poderia quebrar. Então, isso eles chamavam livros, naquele época. Hoje em dia, nós somos mais avançados e nossos livros parecem assim, com honras bem finininhos. As primeiras rolas que a gente fazia, era muito mais grosso, né? Eu tenho livros lá em nossa casa, livros que tem mais do que 200 anos, se você dobra o papel assim, dois, três vezes ele vai quebrar. Então, não era tão, tão bom qualidade como hoje. Era muito mais grosso. Teve outro cor, não estava branqueado, assim. Como se chama? Netza, você está fazendo com o seu dente, branqueando. Branqueamento. Então, os pápeles antigos não foram assim, branqueados, né? Como os pápeles de hoje. Então, aqueles pápeles antigos eram mais amarelos, mais sujos, mais marronzinhos. Mas, enfim, inteligência. E no livro de Mateus, aí onde nós vamos ler, foi escrito a genealogia de Cristo Jesus, né? Mas aí, essas pessoas, na genealogia do Cristo Jesus, é incrível. Quando você veja as pessoas que foram mencionadas na Bíblia, nem todos os seres humanos que viviam, nem todos os nomes deles foram escritos. Tenho algumas pecadoras aí, pessoas que morreram e foram para o inferno. Eu não duvido que os nomes deles foram mencionados aqui, para ser um exemplo para nós. Para que nós não fizemos a mesma coisa. Mas, enquanto nós leímos a Bíblia, a maioria dos nomes que estão mencionados, o que Deus colocou aqui para falar mais do que essas pessoas específicas, esses seres humanos, eram seres humanos, extraordinários, né? Então, aqui, às vezes, de vez em quando, Deus até não somente menciona o nome da pessoa, mas, às vezes, Ele até coloca a sua atenção mais aí no nome de alguma pessoa. Você pode ler uma genealogia de uma pessoa ou da história, e aí, Ele só menciona o nome assim, Abraão, Isaac, Jacó, nananana, assim, de antes. Mas, de vez em quando, Ele diz, Enoque, que andava com Deus. Então, não foi mencionado somente o nome da pessoa, mas, aí, nesse exemplo do Enoque, Enoque foi o nome dele, que andava com Deus. Ali, Ele não somente colocou o nome da pessoa, mas, também, Ele disseram alguma coisa sobre esse pessoal, para colocar sua atenção mais, e uma testemunha sobre aquele pessoal. Então, aqui, eu vou ler, só uma parte da genealogia de Cristo Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e os seus irmãos Judá, gerou Pérez e Zerá. Então, de antes. Mas, aí, Jesus é filho de cada uma pessoa que está escrito aqui, assim, entre aspas. Eu sou filho do meu pai, não é verdade? Mas, eu também sou filho do meu vô. E, também, eu sou filho do meu bisavô. Eu também sou filho do meu bisavô. E, eu sou filho do bisavô de sétimo geração, de antes de mim. Entende? Então, Jesus foi filho de cada uma pessoa que foram mencionados aqui. Mas, aqui, no versículo 1, eles disseram, eles colocaram dois nomes. Foi. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Pausa. Filho de Davi. Pausa. Filho de Abraão. Ele era filho dos outros também. Mas, ele mencionou, assim, um pouquinho mais, o nome de Davi e também o nome de Abraão. Pessoas que não eram só ordinários ou extraordinários. Para mim, esses dois homens, Davi e Abraão, e outros também, que foram mencionados aqui. Mas, esses foram extra, 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 extraordinários. E, por isso, Deus colocou o... Deixou o Mateus, que foi o... O escritor desse evangelho. Ele colocou aqui, filho de Davi. Filho do Abraão. Que, pessoas que fizeram uma grande obra para o Senhor. Então, eu vou te garantir uma coisa. Seu nome, cada um de nós, cada um de nós que existe aqui na Terra, nossos nomes, está escrito em algum lugar, em algum livro. Eu não sei se teu nome está escrito em um rolo, nem eu não sei como parece aquele livraria do Senhor. Ele deve ter algum lugar, uma livraria, que se chama livraria, né? Livraria, né? Ele deve ter algum lugar, onde ele coloca todos os livros dele. Hoje em dia, no computador, nós temos... Nós entram numa... Como chama? Aplicativo. E lá dentro do aplicativo, tem vários... diferentes arquivos. Não é verdade? Chama arquivos. Então, você abre um arquivo e dentro daquele arquivo tem vários diferentes documentos, não é verdade? Mas... Mas Deus fala em sua Bíblia sobre livros. Então, livro... Arquivo é outro nome para livro, né? Mas então, Deus deve ter algumas arquivas, algum lugar onde ele coloca todos esses arquivos, ou esses livros. Então, se o nome foi escrito, está escrito, porque o Deus disse, se o Santo falava, ele disse, eu te criou em minha palma. Cada um de nós foram criados literalmente, literalmente, não só espiritualmente, mas literalmente. toda a criação foi criada como? Através da palavra do Senhor. Né? Deus falou, ai a luz, né? Ai a luz. Era a luz. Ele falou, ai a terra, ai a animais, ai a e era, os animais. Mas quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou Adão, ele pegava a terra, né? A barra, e ele foi criar, ele, com as tuas próprias mãos, ele te formou, ele disse na sua santo brava também, e o te formou no vestre da sua mãe. Educado, onde você foi criado pelo próprio Deus, com as mãos dele. E quando ele acabou de criar vocês, ele te colocou lá, e ele soprava a sua própria vento, como chama? Própria, aliento, em seus pulmãos. e aí quando ele fizeram isso com Adão, ele começou de viver. Quando ele soprava o espírito, o vento dele, nele. E assim Deus criou cada um de nós. Cada um de nós. Sim, eu sei que você conhece biologia, né? Na biologia, eles explicam para você como você cresce na vida da sua mamãe. Mas isso é uma obra de Deus que ele cria a vocês. Então, quando ele te criou, ele deu um nome para vocês, né? E eu não sei se os nomes de nós, que nossas mamães nos chamam, é o mesmo nome que ele procurou para nós. Pode ser. Mas, ele te conhece. Ele te conhece. e ele te ama. Ele te fez como uma propósito. Uma propósito boa. Uma propósito boa. Mas, o satanás quer roubar, matar e destruir. Porque, aquilo que Deus faz bem, o satanás, ele quer fazer mal. Ele quer mudar e quebrantar e queira destruir. Ele e os demônios. Tudo eles foram ángeles. Eu não vou pregar sobre isso hoje. Todos eles foram ángeles que foram criados perfeitos, destruídos, mas eles decidiram de rejeitar o cielo e Deus. As suas palavras, então, eles foram jogados fora do cielo e virou ángeles caídos, né? Demônios. Então, eles estão querendo matar, junto com satanás, matar, roubar e destruir. Mas aí, irmãos, se o nome está escrito em algum livro, mas minha pergunta é, como está escrito o seu nome? Eu lembro quando eu estava na escola, eu estava na escola, como se chama, de governo, governal, escola governal, teve 30 alunos em minha classe e quando a professora ou o professor saiu, o capitão, a gente sempre teve capitão da classe, líder da classe, fora daquele professor ou professora teve uma das crianças que era capitão ou líder da classe, não é verdade? Então, quando o professor saiu, ele sempre pediu o capitão, o líder da classe, vai lá para frente, como se chama aquele coisa onde ele escreve? Como? Pissarrono? Pissarra. Ele disse para o capitão, o líder, vai lá para a Pissarra e vai escrever todos os nombres da classe, não, não escreve, mas se alguém seria bagunçado na classe, você tem que colocar o nome dele, né? Então, às vezes, tem todos os nomes das alunas ali numa cantina e quando você era desobediente, o líder da classe, eles fizeram um X. Se você bagunçava de novo, eles fizeram mais um X. De novo, mais um X. Então, quando a professora, o professor voltava, existe o nome, teve um X. A cada X era uma uma golpe, uma batida na bumbum. E se você teve seis ou sete X, você recebeu vários, várias batidas, né? Sério? Naquela época. Mas também, se você estava comportando muito bom, o líder, ele fizeram uma, como chama isso? visto? Visto. Uma listo? Visto. Visto. Então, se você teve vários vistos, a professora, se a professora era bom, o professor, ele te deixou sair da escola mais cedo. Ah! Bom, né? Se você ganha alguns minutos, né? No último classe da escola, no último aula, ele diz, ele estava muito obediente essa semana, na sexta-feira, eu vou deixar esses alunos meus para sair meia hora antes, e o resto vai ficar até o tempo pronto para sair. Então, o outro estava lá fora, brincando, que estava obediente, entende? Mas, minha pergunta é, como é escrito seu nome nos livros de Deus? Se o nome está escrito, se o nome foi mencionado como aquele homem em Gênesis, não, não foi em Gênesis, desculpa, foi em Josué, foi escrito, como chamava aquele homem depois que ele lutava contra Jérico, quando Deus destruiu Jérico, foi um ser humano, um homem ali, que roubavam coisas, e escondeu embaixo do seu tenda, quem foi o nome dele? Hã? Ademir? Agam. 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 Ele escondeu, eles roubaram, porque Deus disse, você não pode levar nada, você não pode levar nada, tudo tem que ser destruído do Jérico, e tudo tem que ser queimado, mas aí Agam, ele roubava, ele pegava, escondeu, e nome dele foi mencionado na Bíblia, mas atrás do nome dele foi escrito alguma coisa boa? não, foi escrito coisas maus que eles desobedeceram, e depois que eles desobedeceram, foi uma outra cidade que chamava Aí, Aí, era uma cidade pequena, que era super fácil de vencer, e eles foram lá para lutar contra Aí, mas Deus não deixou a primeira batalha com eles, Deus não deixou que eles ganharam, por quê? Porque Agam estava escondendo coisas que não devem ser escondidas, e aí Deus colocou o resto do povo em maldição, por causa de um ser humano, que fizeram mal, Então, quando o nome do Agam foi mencionado na Bíblia, atrás do nome dele foi escrito coisas muito ruins, desobedientes, o que está escrito depois do seu nome nos livros de Deus? Está escrito através do seu nome? Hã? Ok, não estou ok, o que está escrito? Está escrito Jonas era homem humilde, eu só uso um exemplo, Jonas, ele era homem humilde, ele ajudava muitas pessoas, ele era homem de Deus, ele era homem de palavra, ele era honesto, ele era trabalhador, ele buscava o Senhor todo dia, de manhã, antes que ele saia do casa, ele sempre fazia devocional com sua família à noite, antes que eles foram dormir, o que está escrito atrás do seu nome, em coisas boas ou coisas maus, porque eu acho, pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu acho que Deus está fazendo tudo que nós fazemos, ele está escrevendo, está gravando, está guardando tudo que você faz, em algum livro, em algum arquivo, e um dia, vai ser revelado, aquilo que foram feitos, em sua vida, e algumas pessoas, naquele dia, na Apocalipse, está escrito tudo isso, você pode ir lá e ler, José, outro dia, ele me disse, pastor, que eu li Apocalipse, eu estava com muito medo, mas é, quando você lê Apocalipse, pode dar assim, nem necessariamente medo, mas uma, uma, como chama, perfumerness, uma, uma temor, pode dizer, ansiedade, pode dar ansiedade, porque aquilo que está escrito, mesmo se você é crente, mesmo se você vai para cê-lo, sofrimento é sofrimento, as pessoas que vai estar na terra, os próprios crentes vai estar perseguido, então, mesmo se você é crente mais fora do mundo, quando alguém vai te faquear com uma faca, você vai sentir dor, viu, sendo crente não significa que você não vai sentir nada, mas Deus vai estar contigo quando você vai sentir, mas dá uma ansiedade, mas irmãos, tudo que você faz vai ser escrito e vai ser arquivado em algum lugar, então, minha pergunta hoje é, o que está escrito? Sim, a sua história pode ter coisas malas, né, a sua história pode ter coisas malas, e eu sei, com certeza, todas as nossas histórias tenho escrito coisas malas, ele ou ela gostava de fofocar até um ponto, e aí desde aquele dia onde ele entreguei esse erro, esse mal que ele ou ela fazia desde lá, ele deixava de fofocar, ela deixava, parou de fofocar, e aí diante, ele estava fazendo coisas que agradavam ao senhor, esse homem gostava muito mulheres, ele nem conseguiu viver nenhum dia sem pensar feias coisas sobre mulheres, até num dia onde ele entregou a sua vida a Jesus, e desde lá, e de antes, esse homem estava buscando o fato do senhor, e achei uma mulher, uma só, casou com ela, e do resto da vida dele, ele estava, ele estava, ele teve somente olhos para ela, então, a sua história pode ter alguma coisa mal, mas o final da sua história, que está escrito nos arquivos de Deus, o final da sua história, tem que ser algo bom, tem que estar escrito o que? uma testemunho de muitas coisas positivas, e aí, se você, se esse lado de coisas boas vai pesar mais do que as coisas malas, aí você vai ter direito de entrar no cielo, não, mesmo se as coisas boas que você fez na sua vida, será muito superior, será muito mais do que as coisas malas que você fazia, isso não vai te dar direito de entrar no cielo, a única coisa que vai te dar direito de entrar no cielo, é o que? O sangue do Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, se você fosse limpado, liberado e salvado pelo sangue de Jesus, de Jesus, somente isso, somente isso, então, aí, esse parte malo que está escrito na sua vida, eu não sei quais cores Deus usa, mas eu sei que Deus, ele também usa vermelho, porque cor do sangue é vermelho, né? E aí, eu não sei como foi escrito as primeiras palavras, primeiras histórias da sua vida, mas eu sei que se você fosse lavado pelo sangue de Jesus, o final da sua história vai estar escrito em vermelho, assim, entre aspas, é meu pensamento, né? Esse meu filho foi lavado pelo mil sangue. E aí, se isso vai estar escrito no livro de vida eterna, atrás do seu nome, aí você vai ter direito de entrar no céu. Então, aqui, quando eu li hoje, esse genealogia de Cristo Jesus, e quando eu leio, desculpa, não, hoje, quando eu leio essas coisas, as genealogias, todos os nombres, é muito incrível quando uma pequena coisa pode dar tanto testemunho. Só dois nomes que foram, outros nomes estão aqui, foram escritos os outros nomes, mas esses dois nomes me impressionou, filho de Davi e filho de Abraão. Jesus será filho de todos os outros também, mas somente aqueles dois foi assim mencionado assim, filho de Davi e filho de Abraão. foi mencionado e mais, como vai escrito esse nome? Mencionado e coisa feia, pecaminoso, ruim, ou mencionado e depois meu filho, cara humilde, ajudador, homem de Deus, mulher de Deus, que foram lavados pelo meu sangue poderoso, que vai ter direito, que tem uma casa que meu filho Jesus fizeram com próprias mãos dele, lá no céu. O que Jesus disse lá no João 14? Eu vou para preparar uma casa para vocês. então somente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus têm uma casa. Josué, ele tem um terreno aqui, ele e o pai dele estão construindo uma casa para eles. É fácil de construir uma casa, Josué? Não, é fácil. Demora? Sim. Custa dinheiro? Custa trabalho? Às vezes você machuca seu dedo, você bate seu dedão do pé, às vezes você cai, às vezes chove, às vezes falta dinheiro, tem que parar uma mês, de veragem. Mas lá no cielo, Jesus está preparando, o Filho de Deus está preparando uma casa para nós, mas somente por aqueles que os nomes deles estão escritos em um livro específico, livro da vida. Então, irmãos, em quando os livros vão estar sendo abertos no final da existência dessa terra aqui? Quando os livros vão estar abertos, sendo abrindo, abrindo, aberto, como vai estar o testemunho da sua vida? Vai dar vergonça ou vai dar alegria? Ou vai dar tristeza? Eu sei que naquele dia, irmãos, vai ter uma choro, vai ter um choro, mas vai ter dois tipos de choras, vai ter um choro de alegria, e vai ter uma chora de tristeza, amargura. Não é verdade? E aí, mas os crentes também vão chorar, porque a Bíblia disse, o Deus vai tirar os lágrimas. Né? Deus vai tirar os lágrimas. Então, os crentes vão ter chora também, mas uma chora de alegria. Porque através do sangue de Jesus, eles foram lavados, eles foram alcançados, e submeteram, e mudaram. Então, irmãos, hoje foi minha mensagem, como está escrito seu nome? Porque todos nossos nomes estão escritos, em algum jeito, mas como está escrito seu nome? Se seu nome tem algumas coisas maus, está arquivado já, não tem como de ser mudado, mas uma coisa pode mudar. E aquele uma coisa que a gente já mencionou, o sangue de Jesus, ele lava. É o que Deus disse, joga o seu pecado no fundo do mar, no fundo do mar, ele disse, mas tenho que chegar ao sangue do cruz, do calvário, e aí, você quer que seus pecados sejam jogados no fundo do mar, ou você quer que seus pecados sejam arquivados, então, esse é a escolha, escolha para seguir o Senhor, escolha para chegar em um ponto onde você pensa ao Senhor, para que ele pode escrever uma nova história sobre sua vida, uma nova história, você está orgulhoso pela sua história que foram escritas até agora, ou você está com vergonha, então, se uma parte já dava vergonha e você já chegou nesse ponto, e esses últimos tempos você está orgulhoso assim, não para dar glória para ti, mas para dar glória de Deus, eu estou feliz, mas se a sua história até ontem noite, até esse manhã, até esse último semana, está uma história que dá vergonha, que não agrada ao Senhor, você deve chegar ao Cristo Covário, porque aí você precisa aceitar o sangue de Jesus, para começar de escrever uma nova história sobre sua vida. Vamos, Senhor, muito obrigado para esse dia, muito obrigado para esse privilégio que nós temos, de ter sua inteligência, de ter livros escritos, onde nós podemos aprender e entender como funcionam as coisas, e muito obrigado pelo ensinamento através da Santa Palavra, Senhor, nós sabemos que muitos nomes foram mencionados em sua Bíblia, nesse livro que nós temos disposto a nós, mas Senhor, algumas nomes têm histórias tristíssimas, algumas nomes têm histórias vergonhosas, têm histórias feias, ruins, pecaminosos, mas têm histórias incríveis, homens e mulheres de Deus, corajosos, extraordinários, e o nome mais extraordinário, e o nome do seu Filho Jesus, graças a Deus, que morreu para nós, no cruz do Calvário, que deixava o seu sangue disponível para mudar a nossa história, para mudar nosso nome, para escrever um novo testemunho sobre nossa vida, e Senhor, se nossas vidas ainda têm esse novo história, que foram escritos pelo sangue do Senhor Cristo, ajuda nós para chegar nesse ponto, onde nossos nomes podem ser mencionados no livro da vida. Essa é minha oração, se tem alguém aqui hoje, Senhor, que ainda nem aceitou Jesus, que não está escrito no livro da vida, Senhor, toca naquele coração, ajuda aquela pessoa para que eles podem chegar naquele ponto, em nome de Jesus Cristo, amém. si vocês